Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cidadão, eu sou o Conhecista em Portugal e no vídeo de hoje, Braz Alvim Rubro vai a Milão por João Mário e Rogério Senni. Cai ou não cai? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal, putãozinho vermelho aqui e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português. Link aqui na descrição para que você se inscreva aqui no Futebol Team Game, o maior jogo de futebol online na internet. Começando o vídeo de hoje, dando uma notícia para vocês que pode parecer que não tem muito a ver com o Flamengo, que é do Benfica, mas peço para que você fique mais um pouquinho aqui comigo para que você entenda a ligação, o quanto isso pode parecer importante também e acho que você vai gostar. O que acontece, pessoal? Ano passado ou época passada, o Sporting foi campeão português aqui. Mesmo o Jorge Jesus vindo para o Benfica, enfim, o Benfica contratando aí um time investindo mais de 100 milhões de euros em reforços, o Sporting acabou sendo campeão depois de vários anos que não conseguiria, enfim, foi uma festa aí, alviverde, né, aqui em Portugal. Um dos seus principais jogadores, um dos principais jogadores dessa conquista do título foi o João Mário. O João Mário, para quem não lembra, é jogador de seleção portuguesa, que jogou muitos anos para o Sporting, foi para a Inter de Milão, né, inclusive ele foi vendido em 2017 por 40 milhões de euros, saiu do Sporting, foi para a Inter de Milão, um jogador super conhecido e foi um dos comandantes aí do título do Sporting. O que que acontece? O João Mário é um jogador que foi para a Inter, não teve um grande destaque da Inter, e é aqueles jogadores como o Kennedy, por exemplo, que o Flamengo quer conquistar. Ele é jogador do Chelsea, jogou algumas partidas lá, mas muitas vezes foi emprestado. Então, o João Mário, apesar de ser muito bom jogador, ele tem 28 anos, enfim, seleção portuguesa, ele foi emprestado em 17 para o West Ham, em 19 para o Locomotivo Moscou, e esse ano foi emprestado para o Sporting, né, enfim. Ele é um jogador que joga ali no lugar do Gerson, é um volante, né, é um volante bom na saída de bola, muito bom para proteger as águas, enfim. É um meio campista com certa habilidade. O que que acontece? O Sporting, ele pegou o João Mário da Inter... Ah, o que que tem em Flamengo? Espera um pouquinho que eu vou te explicar o que que tem a ver com o Flamengo. Pegou, foi emprestado pela Inter com um passe fixado em 19 milhões de euros. E está agora para se findar aí a possibilidade do Sporting comprar o João Mário. O Sporting já disse que não tem dinheiro para fazer a compra. O que que acontece? Jorge Jesus e o Benfica foram ontem, quer dizer, o presidente, o presidente não, desculpa, o dono da pasta do futebol, o Braz, o Rui Pedro Braz, aqui de Portugal. Rui Pedro Braz, ele é novo, ele entrou agora no Benfica, ele era jornalista, foi quem escreveu o livro do Jorge Jesus, foi quem... No maternado de postagem, não sei se vocês lembram, ele falava que Bruno Henrique quer vir para o Benfica. Ano passado se falava muito Gerson em Bruno Henrique no Benfica. E aí ele fez uma postagem, o Bruno Henrique foi lá, esculachou ele na postagem. O Marcos Braz também esculachou ele na postagem, falando que ele fazia fake news, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a chegada de Rui Pedro Braz agora no Benfica reforça mais ainda a possibilidade do Jorge Jesus cumprir normalmente o seu contrato. Então, assim, é mais uma forma de Luiz Felipe endossar aí a permanência de Jorge Jesus como técnico do Benfica. Eles foram ontem a milhão, né, oferecendo para passar aí, não dar o... Porque o esporte não compre para que venha para o Benfica. 27,5 milhões de dólares segundo a CMTV. 27,5 milhões de dólares para ter João Mário jogando no Benfica. Aí você vai falar assim, o que isso tem a ver com o Benfica? O que acontece, pessoal? Na chegada aqui do Jorge Jesus, muito se falava na contratação de Gerson e Bruno Henrique para integrar o elenco benfiquista. Viriam para ser titulares do Benfica, com certeza, mas para virem jogar no Benfica. Muito se falava. Como a gente tem muita fake news, muita coisa dizendo, alguns jornalistas, como o próprio Rui Pedro Braz, disse em uma determinada época que ah, não, eles querem vir para o Benfica. Enfim, passava todo o dia isso na televisão aqui. O Jorge Jesus, quando perguntado, e isso a entrevista à Benfica TV, ele comentou que não gostaria de tirar nessa primeira época nenhum jogador do Flamengo. Porque, enfim, tem outras opções no mercado, com respeito à instituição. Ele falou isso literalmente em uma entrevista à Benfica TV. Eu lembro que o repórter tentou até ah, mas se por acaso derem de presente para você mesmo sem fazer pedir. Ah, não, ele desconversou. Então, assim, no primeiro momento, quando um técnico sai, é muito natural que ele queira pedir os jogadores que ele gosta. Vê aí o Abel Braga, no Lugano, já pedindo o Hugo Moura mais uma vez, ele para todo clube que ele vai, ele pede o Hugo Moura. Vê o caso do Jorge Sampaoli. Não era jogador dele, mas, teoricamente, ele pediu o Gerson para o Olimpíada de Marseille. E aqui se falava que o Benfica estava sem grana para fazer as contratações. Enfim, eles fizeram algumas contratações de baixo custo, até agora, não fizeram nenhuma grande contratação. Aí eu me pergunto, 27,5 milhões de euros, mais ou menos o que o Olimpíada de Marseille pagou ao Flamengo por Gerson. Por que Jorge Jesus não pediu a contratação de Gerson? Um jogador que ele já conhece, que ele já trabalhou junto, que trouxe muito sucesso a ele, que ele tem um carinho enorme. O Gerson já disse, antes da saída do Flamengo, que ele foi para o Flamengo em função dos telefonemas do Jorge Jesus, dando força para ele vir para o Flamengo. Então, assim, Jorge Jesus adora o Gerson. Se tinha dinheiro para contratar o Gerson, o Gerson, aliás, diferente do João Mário, de 28 anos, seria um investimento muito melhor para o Benfica. O Gerson tem 23 anos. Então, assim, era um investimento para o Benfica fazer de um jogador que, teoricamente, tem só se valorizar no mercado. Por que Jorge Jesus não pediu as contratações de Gerson, Gerson, de Bruno Henrique ou de qualquer outro jogador do Flamengo? É a segunda temporada. Na primeira temporada, tudo bem, entendo. Alguns treinadores talvez tivessem a mesma a mesma a mesma situação. Ele não pedia, isso é uma informação, eu gosto sempre de separar, para ficar claro, informação de opinião. O Jorge Jesus, quando chegou aqui numa entrevista da Benfica TV, disse que não traria jogadores do Flamengo. Ponto. Isso é informação. O que eu acho, pessoal? De novo, é estranho o Benfica, até entendo nessa segunda passagem, na segunda temporada, ou época, como dizem aqui, o Jorge Jesus, em função do Benfica, não ter dinheiro, não tentar trazer jogadores aí da fase mais áurea da carreira dele, da fase onde ele ganhou mais títulos e teve uma repercussão muito maior. Agora, o Jorge Jesus ainda não querer tirar jogadores do Flamengo, agora é opinião e especulação, não é informação. Não seria por ele pensar em voltar ao Flamengo um dia? Não seria por ele não querer desmontar o time do Flamengo com a possibilidade dessa volta? Não sei. Estou especulando aqui, isso não é informação. informação, Luiz Felipe Vieira queria ele por cinco anos, dito pela boca dele, ele queria só um ano de contrato, ele não queria cinco anos. E aí, para ficar no meio termo, ele assinou dois anos de contrato. Então, o que eu acho? Eu acho, quer dizer, pode ser a minha viúveis de Jorge Jesus, eu me considero uma viúva de Jorge Jesus, quem sabe um dia, de fato, depois do final do contrato em agosto de 2022, ele pense sim em voltar ao Flamengo. Enfim, acho estranho ele oferecer 27,5 milhões para o João Mário e não fazer uma proposta para o Derson. Enfim, só para a gente pensar sobre isso aí, enfim, eu também acho que gostaria muito que ele um dia voltasse, não agora, porque agora é absolutamente impossível, porque ele tem um ano de contrato com o Benfica. E ele, pela personalidade dele, ele não vai querer sair do Benfica sem ter ganho nada, ele não vai passar em branco aqui, a vaidade dele não vai permitir que ele passe pelo Benfica sem ganhar nada, porém, ao final do contrato, não sei como é que ficará a situação dele. O empregador oferece cinco anos de contrato e você pede um só, enfim, essa parte já é especulação, pessoal. Então, não queria incentivar muito, dei essa notícia aqui do Benfica, que é importante, está falando toda hora aqui nas televisões, mas me chamou a atenção do Benfica pagar e do Jorge Jesus como pessoa que orienta essas contratações, pediu o João Mário e esqueceu o Gerson mais ou menos pelo preço que ele foi negociado. Fiquem aqui no canal, se inscrevam no canal que sempre eu trago notícias de Portugal aqui e as suas correlações para o Flamengo. Sei que agora voltaram a olhar muito para o Flamengo aqui em função da possibilidade do Rogério Ceni sair e de se contratar técnicos estrangeiros, portugueses. Ontem até eu fiz um vídeo falando do técnico Pepa, que é o técnico do Vitória de Guimarães, que eu acho que poderia ser uma coisa viável e relativamente boa para o Flamengo, mesmo com seus desafios. Vamos lá, pessoal, falar agora da, entre aspas, demissão de Rogério Ceni, da possível demissão de Rogério Ceni. Primeira coisa que eu queria alertar a vocês, pessoal, ontem eu trabalhei muito no meu trabalho realmente aqui, esse canal é um canal amador, de um torcedor para torcedor para conversar com vocês e vi muita coisa diferente sendo falada. Vi, acho que existe sim uma vontade de parte da torcida do Flamengo realmente da demissão do Rogério Ceni, por uma série de motivos. Porém, ontem eu vi gente falando que o Rogério Ceni pediu demissão. Ontem eu vi que na reunião do Conselho de Futebol já tinha se conversado sobre a demissão do Rogério Ceni se ia fazer antes do jogo do Atlético ou logo depois do jogo do Atlético e já tinha que Renato Gaúcho ia ser contratado. Eu acho, como é que eu vejo notícias sobre o Flamengo? Eu, como vocês, eu vejo absolutamente tudo também. Eu vejo todos os canais, apoio todos os canais, estou aí. Porém, eu procuro basear o que eu realmente acredito em jornalistas muitas vezes imparciais e em jornalistas sérios acima de tudo que tem aí uma credibilidade que eu saiba que tem muita fonte. Então, assim, a expectativa, eu sei que infelizmente parte da torcida até vai torcer ontem, hoje, para o Flamengo perder para o Atlético o dinheiro para o Rogério sair. O que eu acho um completo absurdo. O que eu ouvi dos jornalistas sérios? Desculpa, deixa eu me corrigir. Não é que eu estou falando quem não quem não falou isso não é sério. Na minha predileção das pessoas que eu gosto de ouvir, que eu acredito nas notícias, o que eu ouvi de fato, o que eu tiro disso? Que a reunião de segunda-feira do comitê de futebol é uma reunião permanente, toda segunda-feira eles se reúnem. que nem foi comentada e ventilada esta possibilidade na reunião. Não se falou no comitê de futebol sobre a demissão de Rogério Senni. E Marcos Braz nem foi como o principal cara do futebol, nem foi porque em função de todo o algazarra que está sendo feito foi lá e ficou no departamento no Ninho do Urubu para apoiar o Rogério Senni. Então ele nem foi para a reunião para apoiar o Rogério Senni. Então assim, se ele nem foi para a reunião, eu acredito que a diretoria do Flamengo, por mais que existam rachas internas, não demitiriam um treinador sem o diretor de futebol saber. Então, primeira coisa, eu queria abaixar um pouco a poeira. Eu não estou nem falando a minha opinião aqui, eu vou falar no final se eu acho que deveria demitir ou não. Mas assim, primeira coisa, hoje, não existe conversas, pelo menos pelos jornalistas que eu mais confio, para a demissão de Rogério Senni. Acho que tem muita gente também que conhece um Aspone dentro do clube e aí usa isso como fonte para tentar dizer informação. Um Aspone, para quem não sabe, um assessor de porra nenhuma, está ali no clube, ele adora falar pelo Flamengo porque ele vai se sentir importante. Então, ele fala muito a opinião dele também. Então, assim, nem culpa as pessoas que dizem que o Rogério Senni está demitido. Não estou dizendo que as pessoas estão procurando clickbaits ou qualquer outra coisa. Estou dizendo o seguinte, pelos jornalistas mais sérios que eu acompanho, que eu considero mais sérios, que são ali fiéis às notícias, pelo menos até agora, segundo eles, não existem estas conversas perante a diretoria. Outros já dizem que vêm algumas falhas, sim, que não jornalistas, mas que membros da diretoria veem algumas falhas de Rogério Senni, ele não tem leitura de jogo, tudo que todo mundo repete, que ele às vezes substitui mal, mas que acreditam que o Flamengo tem perdido os jogos, principalmente em função dos gols perdidos e que o Flamengo apresenta os treinamentos são excepcionais, que são de altíssimo nível e que o Flamengo tem perdido os jogos que tem perdido em função das perdas de gols, enfim, de perder no final. Eu queria lembrar a vocês que esse não é o pior momento do Rogério Senni, né? O pior momento do Rogério Senni no Flamengo foi lá no Campeonato Brasileiro, antes da gente ter ganho o Campeonato Brasileiro, naqueles jogos no Maracanã contra o Ceará e o Fluminense que perdeu dois jogos e aí muita gente dizia que aí parece que sim foi conversado sobre a saída do Rogério Senni, inclusive houve um boato muito grande que ele foi para Goiás, ele tinha uma viagem, uma sequência, Goiás-Palmeiras, uma sequência de jogos e que o Rui Vitória viria para o Flamengo e talvez assumisse logo depois do jogo do Goiás, né? O Rui Vitória, técnico português, que é desafeto de Jorge Jesus, já teria tido negociações, inclusive isso foi dito aqui em Portugal, né? E que após o jogo do Goiás, ele não somiria o jogo do Goiás, porque não daria tempo útil para ele chegar, e que ele assumiria logo depois do jogo do Goiás. Aí o Flamengo ganhou de 3 a 0 do Goiás, começou alguma sequência lá e se deixou de lado. Esse, para mim, foi o pior momento do Rogério Senna no Flamengo, né? Assim, hoje, eu acho que de fato existe uma grande mobilização nas redes sociais para fora a cena, não há como negar isso, né? Muitos dos influenciadores digitais fazem, realmente, querem fora a cena, não gostam do Rogério Senna, nunca gostaram e não gostam do Rogério Senna, então, assim, sempre fizeram uma campanha muito forte, né? E eu resolvi fazer uma pesquisa aqui também na nossa comunidade, né? Sobre a saída, sobre, fazendo duas perguntas, um, Rogério Senna deve continuar a ser técnico do Flamengo ou deve sair, né? Até onde, até eu gravar esse vídeo, 57% dos torcedores aqui, da minha comunidade, do meu canal, demitiriam o Rogério Senna independente do resultado contra o Atlético 57%, um número muito alto, de fato. 30% não demitiriam o Rogério Senna mesmo que ele perdesse. 3% manteria o Rogério Senna se ele não perdesse e 10% demitiria ele se perdesse o jogo contra o Atlético menino. Então, assim, demitiria antes do jogo do Atlético 57% demitiria, 43% no total não demitiriam, então, assim, é na mesma que no meu... É claro, o seu canal ele é influenciado pelas outras opiniões. Pode ser, com certeza, de alguma forma, sim, né? Mas, assim, realmente é um número muito alto esse número de 57%, o que, de fato, já se criou uma rejeição justa ou injusta, não vou nem comentar aqui, mas, assim, uma rejeição grande aí ao trabalho do Rogério Senna que não necessariamente vai fazer com que a diretoria tome essa decisão. eu acho, de novo, dando outra leitura aqui, 13% demitiria, então, olhando a minha pesquisa, de novo, não é uma pesquisa estatística, não tem valor, é só pegando... Eu não sei como ela está agora, que eu estou gravando aqui os vídeos para você, os números estavam crescendo lá. Teoricamente, até agora, até peço para que você vá lá na pesquisa e vote, né? Se quer ou não que o Rogério Senna continue. 30% manteria ele de qualquer maneira, 13% dependeria do resultado de hoje e 57%, 57% demitiria mesmo que ele ganhasse o jogo contra o Atlético como ministro. Agora eu vou dar a minha opinião, pessoal. Eu acho que algumas pessoas falam assim, ah, o Domi foi demitido logo depois de um jogo com o Atlético, vai acontecer com o Rogério também, no caso do Domi, era totalmente claro que o time já tinha totalmente se perdido. Assim, primeira coisa assim, vamos lá, acho que seria um erro novamente demitir um técnico às vésperas de duas competições importantes eliminatórias, a véspera da Copa do Brasil e véspera das oitavas da Libertadores. Por quê? Porque o mesmo erro pode acontecer lá na frente, o que aconteceu lá atrás. O Rogério Senna assumiu o time um dia antes das oitavas de final contra o São Paulo e poucos dias antes dos jogos contra o Racing. Um técnico que chega pouco pode acrescentar efetivamente para fazer alguma mudança. Então, assim, por isso, por outros motivos, por esse também, eu acho que sair o Rogério Senna agora seria uma coisa muito complicada às vésperas do confronto com o Defensa e Justiça. Esse é o motivo. Outro motivo, ah, mas o nome lá atrás se apoiou para sair na véspera. O nome, o time do Flamengo estava totalmente perdido. Ali, a terra estava arrasada. O time vinha de poleadas em sequência. E você via já que não tinha mais jeito. Já tinha totalmente se perdido ali a forma de jogar e o Flamengo era dominado pelos seus adversários. Então, ali, eu concordo. Por que eu não concordo nessa? Porque, apesar de o Flamengo não ser um time para que em sete jogos que ele perca três vezes, concordo absolutamente. O Flamengo não é um time para perder de sete, três jogos. Eu acho que o Flamengo, é a minha opinião. O Flamengo perdeu os seus jogos sendo superior, criando mais chances de gol, perdendo milhares de gols, dominando praticamente todos os jogos. Enfim, o Flamengo perdeu esses jogos em detalhes. Ah, você está dizendo que detalhes não são importantes? Claro que são importantes, pessoal. Claro que tem que se haver algumas melhorias. Eu, aqui no canal, eu apoio a continuidade do Rogério Senne, mesmo com toda essa rejeição da torcida. Mas eu nunca deixei de ver os erros também. Existem erros também. Porém, eu acho que a gente tem que levar em consideração minha opinião e eu respeito se a sua é diferente. O Flamengo jogou praticamente com time reserva até agora no Campeonato Brasileiro. Enfim, hoje, no jogo mais difícil, vai ter aí o Arrasca e o Isla de volta. Jogamos aí sem cinco jogadores, fora o Diego machucado, fora, enfim. A gente joga com um time misto praticamente todo o campeonato. O time não vem jogando mal. Ele comete erros, mas não vem jogando mal. Se alguém falar que o Flamengo está jogando mal, é porque não está vendo os jogos. Porque o Flamengo vai para cima, tenta vencer os adversários, cria várias chances de gols e perde chances de gols em todos os jogos. No que ele perdeu, o único que não foi assim foi contra o Juventude, porque não tinha campo. Então, assim, sem emoção, eu estaria entre os 30% da minha pesquisa que não demitiria. E outra coisa também, vai tirar para colocar quem? Aí o nome falado é Renato Gaúcho, me dá até nervoso de pensar que alguém possa pensar que Renato Gaúcho pode ser técnico do Flamengo. Na minha pesquisa, até agora, graças a Deus, 87% das pessoas disseram não a Renato Gaúcho. Então, assim, isso me deixa muito feliz. E 13% disseram que Renato Gaúcho poderia ser uma solução. Que é a solução teoricamente mais fácil na série do Rogério Stênio. Por quê? Porque Renato Gaúcho está desempregado, está aí fazendo todos os seus conchavos para voltar para o Flamengo. E fico feliz com essa negativa da torcida do Flamengo também. De novo, concordo, nessa parte, concordo inteiramente com a maioria da torcida. Renato Gaúcho nunca no Flamengo. é um técnico marqueteiro muito mais do que resultado. Eu fiz um vídeo sobre isso também. Pode procurar no meu canal que eu falo sobre a carreira do Renato Gaúcho. Enfim, nessa eu estou com a maioria da torcida. Na do Rogério Stênio eu estou com uns 30%. Eu não demitiria, independente do resultado de hoje. Enfim, por quê? Porque eu acredito que o Flamengo não tem perdido nos jogos categóricamente. Tem perdido nos detalhes. os detalhes são importantes e os detalhes podem ser corrigidos. E você? O que você faria? Coloca aqui nos comentários. Demitiria ou não o Rogério Stênio? Enfim, o que você acha aí? Por que você acha que Jorge Jesus não contrata os jogadores do Flamengo? Coloca aqui nos comentários. É sempre um grande prazer estar com vocês. Vou fazer uma live hoje às seis e meia da tarde aqui de Portugal, duas e meia da tarde do Brasil falando sobre o jogo contra o Atlético primeiro. Beijo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau! Tchau!